Olá pessoal no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazerem essa pulseira ela eu achei ela muito bonita eu vou ensinar para vocês bom pessoal e você que ainda não é inscrito se inscreva no meu canal né ative o sininho de notificações para que você possa receber o aviso quando eu postar um novo vídeo e eu quero agradecer desde já bom e a gente vai começar agora fazer essa pulseirinha aqui eu espero que vocês gostem ó eu vou tô usando a agulha 01.75 a linha é a princesa moda a grossa e se você não tiver tiver a linha lisa pode ser pode ser também com a linha anne eu acredito que dá certo tá bom então a gente vai começar eu vou deixar aqui uma uma perna de linha assim mais ou menos 30 40 centímetros aí vou começar eu vou começar com seis correntinhas uma duas três quatro cinco seis vem aqui no primeiro na primeira correntinha aí eu vou aprender aqui com ponto baixíssimo aí agora eu vou fazer aqui ó uma duas três quatro é ponto alto mas eu fiz quatro correntinha porque um espaço entre um ponto alto e outro vai ser de uma correntinha um ponto alto e um ponto alto uma correntinha e outro ponto alto assim eu vou fazer por 12 12 vezes são 12 pontos pontos altos contando aqui com as correntinhas ó pessoal chegando aqui eu vou fazer aqui a última correntinha aí eu venho aqui na terceira correntinha prendo aqui com ponto baixíssimo aí faço uma correntinha aí agora eu vou cortar vou deixar aqui uma perninha de linha mais ou menos 15 centímetros ó essa daqui eu vou precisar dessa e vou precisar dessa primeira que eu deixei que foi mais ou menos 40 centímetros essa daqui que foi a primeira perna de linha que ficou eu vou colocar na agulha vou passar aqui pro lado direito vou pegar aqui uma pérola número 6 e vou colocar aqui no meio passo pro lado de dentro aqui pro avesso aí agora eu venho aqui já prendi a pérola vou vir aqui pro meio do ponto ó aqui no meio do ponto vira assim pra lá a agulha aí agora eu venho com a pérola número 4 e aí vem agora ó vem aqui no ponto seguinte aqui no meio do ponto assim ó ó ó a pérola já vai ficar aqui dentro nesse espacinho já tô já saí aqui ó já coloca a pérola que já vai ficar aqui no outro espaço ó venho aqui agora no espaço no ponto seguinte passar a agulha assim pelo meio do ponto ó venho aqui ó no ponto seguinte coloco outra pérola coloco outra pérola venho no ponto seguinte ó e assim eu vou fazendo por toda a volta aqui no ponto seguinte eu passo aqui pelo meio do ponto saindo aqui no outro a ponta da agulha fica aqui pro outro lado aqui do espaço do espaçozinho agora coloca outra pérola e assim eu vou fazendo até chegar aqui ó pessoal vou colocar aqui a última pérola aí venho aqui ó no seguinte que já é aqui onde tem essa pérola eu passo aqui pelo meio aí boto a agulha pra baixo ó já encaixou aqui a pérola aí eu venho aqui pra trás vou passar a linha aqui ó aí agora eu vou cortar aí vou cortar aí vou queimar aí você faz a bolinha ó e aperta ela assim ó que não vai ficar machucando a sua mão aí agora terminei aqui ó deixei essa perninha aqui quando eu terminei a carreira lembra de ponto alto que eu vou precisar dela eu já tenho essas aqui todas que eu já fiz aqui essa daqui que tá aqui no meu braço eu fiz só cinco mas aí você vai medir no seu braço vai que que leva seis eu não sei né aqui eu fiz com cinco ficou só esse espacinho aqui se eu fosse colocar outra né e eu ficar muito folgada eu acho então fiz com cinco eu gostei assim com cinco aí agora eu vou você pega ó a perninha de linha que ficou essa daqui eu vou arrematar aqui pra trás essa primeira aí você faz com calma aí agora ó a primeira aqui eu arrematei a linha cortei ficou sem nenhuma perna de linha porque a essas quatro aqui eu deixei com as perninhas de linha começo assim ó aqui onde eu arrematei aí venho direito aqui com direito ó aqui eu vou dar uns cinco pontos um aí vem de baixo pra cima aí dois se você estiver escutando algum barulho pessoal vem da rua tem pessoas passando e tá faz o ar quatro eu fiz uns cinco pontinhos que eu queria que ficasse aqui bem ó você faz cinco pontos aí agora você vem aqui ó e arremata aqui pra trás aqui depois eu vou queimar essa daqui já venho aqui pra outra aí agora você diz assim mas Franci como é que eu vou saber o meio bem certinho pra não ficar torto né você vem aqui ó ó conto uma duas três quatro cinco seis aqui nesse meio aqui ó que são doze pérolas aí você se baseia aqui por esse por o meio aqui ó aí ó bota pra baixo saiu aqui aí faz esses pontos dois três quatro fazer cinco ó fica assim aí aqui você vem ó arremata pra cá aqui ó pego essa outra perninha vou contar aqui ó uma duas três quatro cinco seis aqui eu começo tudo de novo eu vou aqui emendar é essas outras duas e depois eu volto bom pessoal já terminei aqui ó aí arrematei as pontinhas aqui pra trás aí agora eu coloquei aqui na linha seis pérolas número quatro né que é as pequenininhas aí eu vou dou aqui um nozinho aí você faz do jeito que você achar melhor vou começar aqui ó aí eu conto uma duas três quatro cinco seis aqui no meio eu vou passar aqui pra outro lado às vezes fica meio difícil aqui mas deixa eu ver dar certo aperto aí faço uma duas três quatro cinco seis sete vou fazer 20 correntinhas ó pessoal fiz as 20 correntinhas aí agora eu vou puxar aqui uma pérola aí faço um ponto baixo ponto baixo prendi vou puxar outra pérola faço outro ponto baixo ponto baixíssimo tá bom desculpa puxo novamente faço outro ponto baixíssimo pronto aí agora eu vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar deixa eu puxar aqui as outras pérolas 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 não saírem vou deixar aqui uma perninha de linha vou precisar viu depois ficou assim depois eu ainda vou ajeitar aqui vou fazer aqui o outro lado do mesmo jeito ó vou dar aqui um nozinho na na linha aí venho aqui no lado direito ó uma duas três quatro cinco seis aqui no meio dessas duas pérolas que fica aqui bem no meio aí eu vou colocar aqui a agulha e vou fazer aqui ó uma duas três vou fazer 20 ó pessoal vou puxar terminei aqui as 20 correntinhas aí eu vou puxar aqui a pérola aí eu vou fazer ponto baixíssimo pronto aí agora eu vou puxar aqui a outra outro ponto baixíssimo aqui a última outro ponto baixíssimo vou fazer uma correntinha vou cortar aqui a linha vou arrematar aqui logo essas pontas aqui ó do começo vocês podem fazer da cor que vocês quiserem ó vou arrematar elas aqui pra trás vou arrematar aqui a outra depois eu vou cortar e queimar as duas aqui eu vou cortar essa daqui também agora pessoal aqui no final aqui ó eu vou colocar aqui na agulha aí eu venho aqui ó vou dar um ponto aqui ó ó ó a linha tá aqui eu venho aqui pro pé dessa outra da primeira pérola que eu prendi aí vou só prender aqui ó dou mais um pontinho aqui tá outro aqui voltando aqui nas correntinhas pronto aí agora eu vou corto aperto assim ó aperto assim ó aqui do outro lado eu vou fazer do mesmo jeito ó venho aqui ó no pé aqui nas correntinhas aqui perto aqui da primeira pérola dou um pontinho assim ó ficou assim dou outro pontinho pra cá dou outro assim voltando aqui nas correntinhas agora eu corto aqui e vou queimar aperto assim ó porque não fica machucando ó pessoal já terminei ó o lado direito é o lado que você não arrematou nada ó é que a pérola fica mais aqui a pérola fica bem mais pra fora fica bem mais tá vendo ó mas fica bonito o lado avesso também tá vendo não fica feio ó deixa eu colocar aqui no meu braço deixa eu ver se eu consigo amarrar aqui ó pessoal como ficou bom pessoal esse aqui foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa um joinha lá pra mim e eu agradeço desde já tá pessoal muito obrigada e aí e aí e aí e aí e aí